Vou fazer mais uma vez Então vamos lá A frase é isso aqui E ela está rolando A harmonia que está rolando é um 2,5 Para Sol bemol Só que ele não resolve no Sol bemol A harmonia do Coltrane vai para Ré menor Faz Porque a nota, se você fosse fazer o 2,5 para Sol bemol Eu faria É a sétima maior do Sol bemol Que é o Fá e que ao mesmo tempo é a terça menor Do Ré menor Então funciona resolvido aqui também Mas você pode usar Essa frase dele para aplicar em outras situações de 2,5 E aí sim resolvendo no 1 Muito bem Agora precisa saber A relação que a frase dele tem com a harmonia Vou fazer para cá 2,5 aqui Para Sol bemol A frase dele começa na nona do segundo grau E o que está rolando aqui Escala pentatônica O tempo todo Pentatônica de Fá sustenido Só no final que ele faz Que ele acrescenta a sétima maior Que não tem na pentatônica Mas todas essas notas aqui É a escala pentatônica de Sol bemol Olha que interessante Então você pode fazer um 2,5 Se estiver rolando um 2,5 Você pode ficar só na pentatônica do 1 Que vai soar legal Porque a pentatônica é extremamente equilibrada Ela não tem os semitomos Então ela não tem nota evitada Você pode aplicar Desde que o 5 Não esteja tão alterado Senão Algumas notas vão sair fora Mas também não te impede de usar Então Perdão Agora com isso Eu consigo aplicar em outros tons 2,5 para Ré Por exemplo Então onde é que eu vou começar essa frase? Aqui Você pode usar outros dedilhados? Pode Mas o jeito dele tocar É um jeito Que é mais aberto Se você reparar o jeito dele tocar O dedilhado é diferente Que ele faz Exatamente para ter mais mobilidade Até porque ele não toca com a paleta Ele toca com a mão Então Para dar exatamente essa sensação E aí com isso Eu consigo fazer 2,5 para qualquer tom Para Ré por exemplo Começando aqui na nona dele Se eu for fazer aqui Para Fá Então ó Terminei aqui no lugar certinho Está vendo? Agora um outro dedilhado É possível? É possível você pensar Num outro dedilhado Para isso aqui Por exemplo Se eu for fazer um 2,5 para Dó Eu tenho que começar aqui no Mi Não tenho? Então Eu posso pensar nesse desenho de pentatônica Já que fica 99% da frase na pentatônica Porque essa pentatônica aqui Esse desenho está muito na mão Dos guitarristas Da gente Então Está vendo? Você pode começar aqui Pode fazer aqui também Só que fica meio Ele quer dar esse efeito de Ligado Essas 3 notas ligadas Se você fizer aqui Dá uma quebrada nesse efeito Nessa articulação Até funciona Eu prefiro aqui E fica muito fácil de visualizar Pensando nesse desenho de pentatônica Por exemplo Se eu quero fazer agora 1,2,5 para Mi bemol O Mi bemol está aqui Com esse desenho de pentatônica aqui Fica muito fácil Você pega aqui e faz Ó Ó É Na verdade aqui eu estou usando Sol bemol Porque eu estou pensando O desenho da pentatônica é maior Então eu tenho que pensar nessa nota Então no caso Sol bemol tem que ser aqui É Mi bemol tem que ser aqui Então eu vou fazer Ó Tá vendo? Tá vendo? É Tchau.